Eu sei, eu te conheço! Toda vez que você vai pintar uma rosa, você fica perguntando, mas que cor que eu uso para pintar a minha rosa? Bom, olha, eu fui até o meu jardim e colhi esses botões de rosa aqui, porque eu vou te mostrar, na prática, como você vai escolher as cores para pintar suas rosas partindo de uma rosa natural, lá na natureza. E pode ser no seu jardim, no jardim da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Mas se você não tem a rosa aí próximo de você, você pode procurar por fotos naturais, de rosas naturais, e estudar pela foto. Procure na internet. Eu, professora Marilda Toledo, eu gosto de me inspirar nas flores que estão ao meu redor, no meu jardim. Mas se você não pode, não tem problema. Então, fique aqui nesse vídeo, porque agora você vai acabar de vez por toda com essa história de cores. E quais cores você vai pintar sua rosa, tá bom? Roda a vinheta, que eu já venho te mostrar. Minha linda, tudo bem? Então, vamos lá resolver essa coisa das cores. Muitas mulheres têm dificuldades aí de escolher as cores para pintura. E eu sei, e você deve saber também, que existe o círculo cromático que pode te ajudar com cores. Cores primárias, secundárias, terciárias. Quais as cores complementares, análogas, cores monocromáticas. Tem vários tipos de trabalhos, técnicas que você pode fazer com as cores. Mas assim, olha, a professora Marilda gosta muito de trazer a natureza próximo de você. Por que que a professora Marilda gosta? Porque daí você vai ter um momento especial com a natureza. Vai olhar para o seu jardim com mais atenção. Vai olhar para a sua fruteira com mais atenção. E isso é fundamental para quem quer aprender a pintar. Para quem quer ter peças exclusivas. Para você que quer aproveitar tudo da natureza. Se inspirar em tudo que Deus deixou para fazer suas pinturas. Então, eu vou trazer aqui uma aulinha bem prática. Só para você observar, tá bom? Então, você vai pegar aí no teu jardim. No jardim da sua mãe. No jardim da sua vizinha, da avó, de alguém. Você vai pegar uma rosa ou qualquer outra flor. E vai começar a observar as cores, os tons, claridades, sombra e luz, formato, textura. Eu sempre gosto de mostrar isso. Então, por exemplo, eu quero que você faça esse exercício agora comigo. Pegue aí uma flor. Se você não tem uma flor, pegue uma foto. Pegue uma foto aí na internet. E venha aqui agora com a foto. Com o celular, com a foto. E você vai começar a notar aí no seu papel. Quais as cores que você vai pintar. Por exemplo, essa rosa. E eu gostaria que você tirasse um print. Tire um print aqui, olha, desse botão agora. Agora. Vou deixar minha mão aqui, olha. Para você tirar um print. Tirou? Bom. Agora, você vai anotar e pode escrever aqui nos comentários dessa aula. E colocar no seu caderninho de pintura. Sim, a professora Marilda sempre fala assim, olha. Tenha um caderninho das aulas da professora Marilda. Anote todas as dicas, as descobertas, as dificuldades. Porque assim você vai estar sempre a par do que está acontecendo com você na hora da pintura. Então, aqui você vai anotar quais as cores que você está vendo. E de cara, eu sei que você está vendo verde e amarelo. De cara, certo? De cara, você já conseguiu ver o verde e o amarelo? Ótimo! Que bom! Agora, você vai ver mais detalhadamente. Você consegue ver que existe verde mais claro e verde mais escuro? Então, coloque aí no seu papel. Verde claro, verde escuro. Amarelo claro, amarelo escuro. Se você prestar bem atenção nesse botão de rosa, você consegue ver um amarelo mais claro, um mais escuro e um puxado para o laranja? O que é que você acha? Você consegue? Professora, eu consegui ver até marrom. Ah, anote aí que eu quero saber. Bom, depois que você olhou tudo o que está aqui e anotou no seu papel quais as cores que você conseguiu ver, E se você conseguiu ver só o verde e o amarelo, não tem problema. Talvez você está iniciando agora e só consegue ver o verde e o amarelo. Eu gosto de ter uma prancheta assim, ó, com papel branco para perceber bem as cores. E aqui está bem iluminado, olha. Consegue ver a sombra ali no papel? É para estudar sombra e luz também, olha. Agora, você vai começar a fazer assim, olha. Ah, eu vou pintar esse botão de rosas. Eu não tenho o risco desse botão, mas eu vou pegar um botão lá nos meus riscos, na postilha da professora Marilda, e vou pintar nos tons que eu estou enxergando, certo? Então, você vai pensar assim, olha. Eu consigo ver um verde musgo, é, tem verde musgo aqui, ó, verde musgo da Corfix. Consigo ver os espaços, as partes que tem mais sombra, eu consigo ver um verde musgo. Você consegue também ver um verde, um verde grama, que é um tonzinho mais claro. Se você prestar bem atenção, onde está batendo claridade, você consegue ver um tom de verde um pouco mais claro. Seria um escuro, um médio, e ainda um tom de verde ainda mais claro. Esse aqui é o Kiwi. Então, vamos colocar esse botão de rosas mais ali. E aí, olha, separei três tons de verde. Então, você vai fazer isso também. Tá gostando dessa dica? Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá bom? E compartilha com aquela mulher que ama pintura, sua amiga, que quer aprender cada vez mais. Agora, eu consigo ver lá no botão de rosa, um pouquinho do laranja, mas, sei lá, parece que é um pouquinho menos que o laranja. Então, eu vou apostar que seja o amarelo cádimo. E eu consigo também ver que tem um amarelo meio queimado. É o amarelo ocre. Eu consigo ver aqui. E talvez você vai continuar pensando, eu só vejo amarelo. Mas, isso é um treino constante. Com o tempo, você vai conseguir ver todos os tons, todas as cores. Eu consigo ver o amarelo ouro. Tá bem nítido. E tem alguns lugares que eu consigo ver o amarelo limão. Então, essas são as cores que eu posso separar para pintar um botão de rosas como esse. Tire um print e pode experimentar aí, pintar essa rosa. Se você quer clarear e dar luz parada, você vai trabalhar com o branco. É isso mesmo. E se você quer escurecer o verde ou um tom de amarelo, colocar um fundo acinzentado, você vai trabalhar com o preto. Então, é assim que você pode escolher as cores. É um jeito que eu gosto de fazer, que eu gosto de ensinar para as minhas alunas. Porque elas vão ganhar muita confiança na hora da pintura. E não vão ter mais medo de não saber pintar as rosas. Não saber escolher as cores das rosas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Coloque em prática. Anote. Pegue um risco de rosas aí na minha apostila. De rosas que tem aqueles botões lindos. Ou qualquer outra flor que você queira pintar. Faça isso que eu estou falando. Tire um print aqui e observe várias vezes. É capaz que você vai achar até cores que eu não falei desse momento. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Que eu quero saber o que você achou. Combinado? Então, é isso. Um grande beijo. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. E seja a luz por onde passar. E aí? Você gostou? Agora, você pode fazer essa prática. Procurar aí no seu jardim. E isso é para qualquer flor que você for pintar. Qualquer fruta, qualquer objeto. Procure em coisas que estão próximas de você. Vai ficar muito mais fácil para você aprender e fixar na memória o seu aprendizado. E eu quero saber se você gostou dessa dica. Se eu te ajudei. Se você gostou muito. Eu gostaria que você desse um like. Que você compartilhasse com aquela amiga sua que também tem essa dificuldade. E não esqueça de seguir a página. Se inscrever no canal. Ativar as notificações para você não perder nadinha. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live gratuita com tema de pintura. Pinturas variadas. Toda terça-feira, às 19 horas. Mas atenção. Tem live que sai do ar porque vai para o curso. Então, assista ao vivo. Eu espero você. Um grande beijo. E seja a luz por onde passar. Tchau.